Uou, vai, vai, aqui no baile, vou te falar, ah, ah, então solta aí CK Vou passar, vou roçar, o pau na bunda, pau na bunda dela É o Lecão, peraí CK, essa aí é antiga porra Então vamo mudar pra dois, vai Foi no baile de favela Pinóia que eu te encontrei É o Lecão e o CK, que tá de volta outra vez, vai Passei, rocei, rocei tanto que eu gostei Passei, rocei, rocei tanto que eu gostei, vai Passei, rocei, rocei tanto que eu gostei É o Lecão e o CK, que tá de volta outra vez Foi no baile de favela Pinóia que eu te encontrei Quer pagar pra mim de santa, acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarrou nela fui eu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu E a CK pra mim de santa, acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarrou nela fui eu Logo eu, 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 logo eu Quando eu cheguei no baile ela ficou me olhando Fez a cara de safado, ela tá me provocando Dá pra ver no seu olhar, tu não sabe disfarçar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Dá pra ver no seu olhar, tu não sabe disfarçar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Olha só que da hora, olha só que da hora, pô, quanto maneiro, hein? Vai, ia, ia, seca, solta a batida aí de novo Vai, vai, que é meninas com pontinho na mente cantar Que é do gordinho gostoso, oh, beijo do gordo, oh Foi no baile de favela piranha que eu te encontrei É o Lecão e o CK que tá de volta outra vez, vai Passei, rocei, rocei tanto que eu gostei Passei, rocei, rocei tanto que eu gostei, vai Passei, rocei, rocei tanto que eu gostei É o Lecão e o CK que tá de volta outra vez Foi no baile de favela piranha que eu te encontrei, vai Quer pagar pra mim de santa? Acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarrou nela fui eu Logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu, logo eu Quer pagar pra mim de santa? Acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarrou nela fui eu Logo eu, 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 logo eu Quando eu cheguei no baile ela ficou me olhando Fez a cara de safado, ela tá me provocando Dá pra ver no seu olhar, tu não sabe disfarçar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Dá pra ver no seu olhar, tu não sabe disfarçar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Já sei, já sei, já sei, tá querendo me dar Olha isso aqui da hora, olha isso aqui da hora, pô Quanto maneiro, hein Vai, e aí, seca, solta a batida aí de novo Vai, vai, que é o menino com pontinho na mente Cantar que é do gordinho gostoso Beijo do gordo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado